Aí, vem ali! 50 anos! Iniciou a presidência de Jiu-Jitsu em 986! São mais três décadas! São os representativos, podemos destacar! Campeão de várias candidatos, Campeão Amazonas! Campeão da 1ª, 2ª e 3ª edição! Continua no Brasil! Vem! Vem! Uma luta! No Antigo Famicluto! Comenta mais nada menos! Um grande divertido! Comenta mais nada menos! Em próspero, no âmbito, em Geschäftuildo, para passar para todos os meninos e um em uma feita de atua. Aí, vem ali! Representando, a academia grande janta! Luiz Rocha! Tchau. 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 Vai, Luiz. Vai, Luiz. Tomei ele na porta. Vai, Luiz. Vai. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL